Que maravilha! A cidade hoje está tranquila. Mas não ia continuar tranquila por muito tempo. Hoje a gente vai ficar rico. Miguel, fala baixo, Miguel. Ops! A gente tem que ser rápido. Miguel, só coloquei a bomba lá da planta. Pode explodir. Então se protege. Júlia, pega tudo o que você conseguiu. Miguel, pode deixar. Miguel, vou colocar tudo aqui dentro da bolsa. Olá! Oh, herói, precisamos da sua ajuda. O banco foi assaltado. Pode deixar comigo. Vocês não vão escapar. Meu Deus! O Supantão! Corre, Júlia! Oh, my God! Por aqui, Júlia! Cadê ele? Para onde eles foram? Júlia, olha que tem um goelo. Nossa, mas está muito alto para eu pular. É alto mesmo, mas eu te ajudo, Júlia. Tá bom, Miguel. Ufa, Miguel, eu já estou cansado, Miguel. Júlia, só mais um pouco. Júlia, só mais um pouco. Vamos lá. Miguel, só um, tá muito? Só um pouco, Júlia. Júlia, acho que conseguimos escapar. Júlia, acho que conseguimos escapar. Ficar as coisas pesadas e nem roupa. Amiguinhos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!